A gente que resolveu hoje convidar uma pessoa pra tirar várias dúvidas, porque tá chegando o fim de ano, muita gente planeja morar fora do país, estudar fora do país, ou inclusive trabalhar. E a advogada, né? Adoro esse nome, Lívia Suassuna. Que é até curioso, pra saber se tem algum parentesco, né? Pelo sobrenome. Linda e competente, inclusive a gente fez um post no nosso Instagram falando sobre a entrevista com ela aqui. Muita gente já se planeja, né? Ah, pra 2024 eu pretendo fazer um intercâmbio, né? Fazer uma viagem... Passar por um processo de imigração, né? De imigração. E eu tenho algumas dúvidas também. Então vamos tirar com ela a partir de agora. Boa tarde, doutora Lívia Suassuna. Seja bem-vinda ao Pode Entrar. Boa tarde. Que maravilhoso. Diretamente de Londres, na Inglaterra. Agora sim, chegou pra gente que ela fala diretamente de Londres, na Inglaterra, viu? De Londres. É um prazer ter a sua presença aqui no programa. É um prazer. Muito obrigada por me receber também. Obrigada. Prazer é nosso. E nós, enquanto intercambistas, por exemplo, podemos tentar obter uma vaga de trabalho remunerado, doutora? Pode sim. Então essa é a tua ideia, né? Eu falo que hoje o intercâmbio voluntário é a melhor maneira da pessoa conseguir... ... vir pra cá, do intercambista vir em saque na Europa. Porque basicamente você consegue trabalhar, você consegue uma remuneração, mas isso é uma ajuda de custo, não é salário. É claro que é uma remuneração relativamente pequena, se você for comparar com o que você realmente poderia ganhar com o salário aqui. Mas, ao mesmo tempo, você consegue morar dentro da instituição e você consegue também alimentação dentro dessa instituição. Então, você basicamente é uma troca. Onde você troca o seu salário por acomodação, alimentação e também estudar inglês gratuito. Porque eu falo, o que é o mais caro da pessoa vir pra morar na Europa? O mais caro é a acomodação, o custo em si que você tem que fazer e a alimentação. Então, tudo isso você ganha em troca do seu trabalho. Então, realmente, hoje é uma das melhores portas pra você conseguir iniciar a sua jornada de intercambista, ou a sua jornada imigratória aqui pra Europa. Não tenho dúvidas, fora o conhecimento, a bagagem que se ganha. E quais são, doutora, os primeiros passos que nós temos que tomar para embarcar e ir ao estágio? Bom, o primeiro é você achar uma instituição que queira te contratar. Então, hoje aqui na Inglaterra, eu tô falando de Londres, né? Eu moro aqui há 20 anos já, praticamente. Então, hoje aqui a gente tem mais de 900 instituições que dão esse direito. Então, o primeiro passo seria você entrar em contato com essas instituições e ver quais são as vagas que elas estão oferecendo. Porque a gente tem instituições de todos os tipos. A gente tem instituição que toma conta de animal, a gente tem instituição que toma conta de crianças com necessidades especiais, ou de adultos com necessidades especiais, instituição que vai tomar conta da floresta, tem escoterismo também. Então, assim, são diferentes tipos de instituição. A pessoa tem que sentir aquilo que faz mais sentido pra ela e aí, claro, conseguir o visto, né? A aplicação pra vaga, conseguir a vaga, e depois que consegue a aplicação pra vaga, vem pra cá com visto. Eu, ouvindo a senhora falando sobre essas instituições, eu lembrei que existe, hoje em dia, até aplicativos que facilitam isso, né? Hotéis, hostas, colocando ali algumas vagas, disponibilizando. Mas eu queria saber mesmo, assim, a Inglaterra hoje é um destino importante pros brasileiros, hoje tem muitos brasileiros por aí. Apesar, né? Minas Gerais é um exportador de gente pros Estados Unidos. Eu disse pra Mônica aqui nos bastidores que o Nordeste e o Piauí, inclusivamente, manda muita gente pra Europa. Muita gente sai do Piauí e vai pra algum país europeu. E Londres tem sido um desses destinos. Exato. E Goiânia também. Eu sou de Goiânia, né? Já moro aqui na Franca há 20 anos e Goiânia também parece que tem metade de Goiânia aqui. Então, sim, muita gente querendo vir pra cá e começar essa jornada. É claro que depois do Brexit, né, que aconteceu, que a gente não faz parte mais da União Europeia, ficou um pouco mais difícil mesmo pra conseguir visto, né, visto pra cá, pra algumas categorias. E aí, o que é que o Home Office? O Home Office é a instituição que toma conta dos vistos aqui. Eles falaram, olha, a gente precisa de mão de obra. Quando a gente saiu da União Europeia, como é que a gente vai suprir essa demanda, né, esse mercado que tá bombando, borbulhando e a gente não tem gente suficiente pra trabalhar. Aí, o que é que eles foram abrindo outras possibilidades de visto, né, que daí, no caso, seria, por exemplo, visto de intercâmbio do território, dar uma facilitada, pegar outras instituições e fazer o registro dessas instituições também, pra dar essa missão de visto. Então, assim, tem muita gente querendo vir pra cá, do mesmo jeito que tem pros Estados Unidos também. Mas, não sei, tem gente que tem o coração aqui na Europa, né, então... É verdade. É muito bom de vir pra cá. Uma dúvida que tem sido frequente, tendo a chegar, tem uma idade mínima certa pra fazer o intercâmbio? Como é que fica o caso dos adolescentes? Tem essa vontade? Então, não existe uma idade mínima, né, pra pessoas conseguirem vir pra cá através do intercâmbio voluntário. Na verdade, assim, a partir de 16 anos, então, eu vou refazer. A partir de 16 anos, a pessoa consegue vir pra cá, porém, não existe uma idade máxima. Então, hoje, a gente tem, né, pessoas com 60 anos vindo pra cá também. Porque sempre tiveram o sonho de migrar, de fazer alguma coisa diferente, e agora que os filhos já estão, né, crescidos, criados, veem que tem essa oportunidade, né, de passar aqui uns 6 meses, 7 meses, 8 meses, de forma legalizada, pra ter no inglês, e doando o seu trabalho, né, também. Olha aí, muito bom. Pena que o tempo é curto, mas deu pra gente já ter certos esclarecimentos, né? A gente quer agradecer aí a todas as dúvidas. Quem quiser conferir essa entrevista na íntegra, pegou só o finalzinho, a gente vai deixar disponível no canal do YouTube, tá? E, como uma boa goiana, senti a falta de uma pamonha? Porque eu não sou goiana e eu sinto, viu? Nossa, muito. Morro de vontade de pamonha. Mas agora, no final do ano, estarei aí. Então, dia 15 de dezembro, a gente tá chegando com a família. Coisa boa. Doutora, obrigada, sucesso, tá bom? Deixe aí sua rede social. E até uma próxima para mais esclarecimentos. Quando é que vocês vêm pra cá tomar um chá da 5 comigo? Ai, eu até me arrepiei. Em breve. Em breve. Vamos lhe procurar. Gostei, gostei da resposta. Vamos ser muito bem-vindos aqui. Obrigada, sucesso, beijos. E é isso, gente. Falamos sobre intercâmbio, né? Sobre tanta coisa boa. Como é bom viajar e descobrir o mundo, não é, Gaete? É verdade.